Pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo mais para mostrar como acessar e onde entrar para fazer a compra do meu curso online, do primeiro módulo. Eu recebi várias mensagens e muita gente estava com dúvida e não estava conseguindo acessar. A primeira opção, vocês podem acessar meu site pessoal, que é antoniosacamotojr.com e lá tem uma aba de curso online. Vai ter uma descrição breve ali do que é o curso e vai ter um botãozinho verde aqui de compra. Você clicando ali já vai direto para a página do curso. Outra forma, pelo meu Instagram, se você olhar na minha bio ali, tem embaixo um link, está em azul, está gohotmart.com. Você clicando ali também vai ser direcionado para a página do curso. Depois que você adquirir ali e fazer a compra, que pode ser em boleto ou cartão, você vai receber um login por e-mail para você acessar o Hotmart Club. Então, dentro dessa plataforma, você vai poder acessar o conteúdo. O conteúdo deste módulo, do primeiro módulo, foram divididos em sete aulas, totalizando duas horas. Em média, então, vai ter 20 minutos cada aula. E depois que você for completando e assistindo a aula, você vai marcar aqui como concluída e vai fazer a sua avaliação da aula. Se deu uma estrela, cinco estrelas, para a gente ter um feedback, para a gente ver o que a gente precisa melhorar. Lógico, se tiver alguma crítica, pode mandar comentários, para a gente sempre estar visando a melhoria do conteúdo. Tá jóia? Se tiver alguma dúvida, me mande um direct e nos vemos lá dentro da videoaula. Um abraço, pessoal!